Recording is on. No espaço urbano da África e da América, sem dúvidas, tá? Esse momento nosso aqui de interação, através desse recurso das lives, é para que vocês não fiquem com dúvidas, ok? Então, participem, por favor, participem da aula, tá? Não só ouvindo, né, mas perguntando e interagindo também. Bom, na página 13 tem algumas atividades sobre o espaço rural. Essa daqui nós já corrigimos. A partir da página 14, começa o conteúdo do espaço urbano, as cidades, né? Depois, na página 16, nós temos aqui algumas atividades, eu vou corrigir com vocês. Da página 18, essa daqui eu não passei, né? Eu passei as atividades da página 18 para vocês fazerem? Bem, pessoal, alguém fez as atividades da página 18? Eu passei daí a página 20 e 21, né? Então, vamos lá. Página 16. Vamos fazer a correção aqui da página 16. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui. Deixa eu localizar aqui. Na página 16, então, nós temos duas perguntinhas para vocês fazerem, utilizando aqui o material de apoio. Ítalo, bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, ok? Quem que tá com esse nome aqui, Phelon Juster? Duda? Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, querida. Então, vamos lá. A professora vai iniciar a correção da página 16, tá bom? Então, questão número 1 da atividade cartografar. Com o auxílio do mapa da urbanização mundial entre 1990 e 2018, presente na página 2 do seu material de apoio, identifique os continentes onde a expansão urbana ocorreu de forma mais acelerada no continente. Então, a resposta da questão número 1, para vocês corrigirem aí, é África e Ásia. Tá? Então, a partir de 1990, os continentes da Ásia e da África são os que estão apresentando uma urbanização mais acelerada. principalmente porque, nesses dois continentes, nós temos aí países emergentes, né? Países em desenvolvimento. E faz parte desse processo do desenvolvimento econômico a industrialização somada à urbanização. Então, nós temos lá na Ásia, que é conteúdo do nono ano, mas já posso adiantar com vocês. Nós temos na Ásia, Índia, China, ali os tigres asiáticos, em outras regiões ali, próximos ali do Oriente Médio também, estão em pleno desenvolvimento econômico. E nós temos na África várias regiões, como a África do Sul, o país da África do Sul, a Nigéria, que é uma grande potência econômica da África, no norte da África também, nós temos ali na parte da África oriental ali, a região ali do... onde acontece muita pesquisa também, onde tem acontecido muita pesquisa recentemente, próximo ali do Vale do Rift. Então, assim, a gente tem várias regiões da Ásia e da África em pleno processo de urbanização. Questão número 2. Cite 5 países... Cite 5 países em que se localizam cidades da África e da América que crescem em um ritmo superior a 5% ao ano no período. Então, vamos lá. É aqui na lista, de acordo com a postilha, vocês conferem aí. Nós temos Estados Unidos, México, na América, Estados Unidos e México. Na África nós temos, olha a lista, Gana, Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo, Burundi, Burundi, Ruanda, Tanzânia e Moçambique. Ok? Então, vou repetir a resposta da questão número 2, página 16. Estados Unidos e México na América, e na África nós temos Gana, Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Tanzânia e Moçambique. São as regiões aí que estão em pleno e intenso processo de urbanização. Ok, pessoal? Posso passar para as páginas seguintes? Por mim? Ok. Página 18. Vamos lá para a página 18. Olhar geográfico. A expansão das manchas urbanas visualizadas em uma sequência de imagens aéreas ou de satélite e o aumento de sua população definem os processos de urbanização. Identifique a imagem que apresenta o crescimento da área urbana de São Paulo. Então, nós temos aqui essa imagem de satélite, né? Que revela para nós aqui a expansão da cidade de São Paulo, né? Na área urbana de São Paulo. Então, a gente está falando aqui de São Paulo, capital, tá? Então, iniciou com essa mancha rosinha, né? Com essa área delimitada por essa mancha rosa. E foi se expandindo e se expandindo até chegar nessa grande mancha bem clara que nós percebemos aí com o seu entorno, então, a periferia, né? A parte mais externa dessa mancha. Com alguns pontos amarelinhos que representam a expansão urbana da cidade de São Paulo no ano de 2018. Então, a gente percebe uma expansão mais tímida. Por quê? Porque a cidade já cresceu quase que totalmente na sua extensão, na sua extensão mesmo, né? Porque quando a gente fala de urbanização, existe dois tipos de crescimento. O crescimento na sua área, né? O crescimento mesmo, a sua expansão da área, do município. E existe o crescimento também vertical, que é quando a cidade cresce pra cima, através da construção de prédios e edifícios, né? Claro que São Paulo já passou por essa verticalização, por esse crescimento vertical. E pouco tem crescido na sua expansão mesmo, né? Então, vamos lá para as perguntinhas. Em qual dos períodos a seguir, a cidade de São Paulo apresentou maior expansão espacial? O que vocês marcaram aí? De 1949 a 1988. Podem assinalar. Entre 1949 e 1988. Questão B. Em relação à área ocupada pela cidade de São Paulo, como se pode avaliar a expansão urbana a partir de 1988? A resposta, a expansão horizontal foi muito pequena. Tá? Então, a expansão horizontal foi muito pequena. Vírgula, ocorrendo em alguns locais nos limites leste e norte. Vírgula, ocorrendo em alguns locais nos limites norte e leste. É o que a gente percebe aí. Ok? Questão número 2. Compare os mapas que apresentam o processo de urbanização entre 1970 e 2030. Projeção. Na página 3 do material de apoio, para as seguintes situações. Então, letra A. Regiões ou países da América com maior percentual de população urbana. De 1970 a 2030. Vai lá a resposta. Entre 1970, apenas cinco países americanos tiveram aumento na população, aumento de suas populações nas áreas urbanas. Dois pontinhos. Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Chile e Argentina. Então, a resposta fica assim. Em 1970, apenas cinco países americanos tiveram aumento de suas populações nas áreas urbanas. Dois pontinhos. Lá vai a lista. Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Chile e Argentina. Ponto. E, professora, você pode repetir o nome dos países? Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Chile e Argentina. Ponto. Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Chile e Argentina. Ponto. Agora, a segunda parte da pergunta, tá? Por quê? A perguntinha é, regiões ou países da América com maior percentual de população urbana tem 1970 a 2030? Então, aqui falou o passado. Mas e agora, neste momento? Então, a segunda parte da resposta fica assim. Na atualidade e para os próximos anos, a maioria dos países apresentará mais de 80% da população vivendo na cidade. Bom, como o Brasil, por exemplo, que já é em torno de 85% urbanizado, tá? Então, 85% da população brasileira vive na cidade. Ou seja, o Brasil já desenvolveu o processo de urbanização. Então, a segunda parte da resposta ficou. Na atualidade e para os próximos anos, a maioria dos países apresenta, apresenta, apresentará mais de 80% da população vivendo na cidade. Ponto. Posso passar adiante? Regiões ou países da América com maior quantidade de aglomerações urbanas com população superior a 5 milhões de habitantes. Vamos para a resposta. Deixa eu fazer um resumo aqui para vocês, para ficar bem objetiva, tá? A B vai ficar assim. Em 1970, apenas sete cidades tinham mais de 5 milhões de habitantes. Dois pontinhos. Vai à lista das 5 cidades. Nova Iorque, vírgula, Chicago, vírgula, Los Angeles, vírgula, Cidade do México, vírgula, Buenos Aires, vírgula, São Paulo e Rio de Janeiro. Ponto. Então, vamos listar de novo essas cidades aí. Em 1970, apenas sete cidades tinham mais de 5 milhões de habitantes. Dois pontinhos. Lá vai à lista. Estados Unidos, é, desculpa. Nova Iorque, Chicago, Los Angeles, Cidade do México, Argentina, São Paulo e Rio de Janeiro. Ponto. Então, quer dizer que essas cidades, essas regiões, elas foram as que se urbanizaram primeiro no continente americano. Tá? Então, essas cinco regiões da América foram as que se urbanizaram primeiro. Ponto. Daí vem a segunda parte da resposta. Atualmente, e para os próximos anos, esse número será dobrado. Metade delas se situando na América do Norte e a outra metade na América do Sul, vírgula. Incluindo no Brasil, incluindo no Brasil, as cidades de Brasília e Belo Horizonte. Ponto. Final. Vou repetir a segunda parte, tá? Atualmente, atualmente, e para os próximos anos, esse número será dobrado, vírgula. A metade delas se situando na América do Norte e a outra metade no Brasil, especialmente nas cidades de Brasília e Belo Horizonte. Então, ponto final. Como que a gente interpreta isso? que São Paulo e Rio de Janeiro, no espaço brasileiro, foram as cidades onde a urbanização aconteceu primeiro, certo? E depois, esse processo foi muito intenso nas regiões metropolitanas de Brasília e Belo Horizonte. Portanto, a região sudeste confirma-se como a região mais urbanizada do Brasil, uma vez que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são capitais da região sudeste. Podemos continuar? Agora a gente vai falar da África, né? Espaço urbano na África. Página 20. Vamos agora para o continente africano. Na página 20, a gente tem o mapa da África, principais cidades e densidade demográfica, que mostra para nós ali as regiões mais urbanizadas. e mais povoadas também, né? Tensidade demográfica, mostra para nós as taxas aí de concentração urbana. Então, vamos à pergunta aqui do Cartografar, página 20. As regiões apresentadas a seguir correspondem a algumas das mais densamente povoadas no continente africano. Para cada uma delas, localize e cite duas das principais cidades. Então, vamos lá. Baixo Nilo e Delta do Nilo, que fica no Egito. Lá no, fazendo fronteira lá com o Oriente Médio, né? No norte da África. Mais precisamente, ali no nordeste da África, certo? Onde fica o Egito ali, né? Podemos citar Cairo, capital, El Giza e Alexandria. Então, três cidades dentro do Egito. Então, a letra A, resposta, Cairo, vírgula, El Giza e Alexandria. As três principais cidades do Egito. Ok? Posso continuar? Letra B. Litoral do Magrebe, da Tunísia ao Marrocos. Então, o Magrebe, que é esta região geográfica que se localiza ali ao norte do deserto do Saara. É o deserto do Saara, que fica aqui nessa mancha branca que nós temos aqui. Não vou compartilhar a página, mas vocês facilmente vão localizar aqui esse vazio demográfico que a gente chama, aqui na parte norte do continente africano, onde localiza-se o deserto do Saara. E nós temos ali ao norte, então, uma região chamada de Magrebe. Então, no litoral do Magrebe, quais cidades são grandes aglomerações ou centros urbanos aí? Vai a listinha. Tunes, vírgula, Argel, vírgula, Rabat e Casablanca. Quatro cidades se destacam aí nessa região do Magrebe. Tunes, que é a capital da Tunísia, vírgula, Argel, vírgula, Rabat, Temudo e Casablanca. Posso continuar? Qualquer coisa vocês dão um help aí, tá? Dão um oi que a professora repete. A letra C. Na bacia do Níger e Golfo da Guiné. Quais são as cidades, então, ali naquela... Naquele espaço ali, né, banhado ali pelo Oceano Atlântico, Onde fica ali Níger e outros países ali na parte ocidental da África. Vamos localizar aqui. As cidades que se destacam são Bamako, vírgula, Cano, com K, K-A-N-O, Cano, Caduna, vírgula, Lagos, vírgula. Acra e Abdajan, vou repetir a letra C. Bamako, com K, tá? Bamako, vírgula. Cano, K-A-N-O, vírgula. Caduna, com K também, Caduna, vírgula. Lagos, vírgula. Acra, com C, Acra. E, por último, Abdijã, com D mudo. Abdijã, com D mudo e J, A e acento. O acento do tio. Ok? Então, são as principais cidades ali naquela parte da África Ocidental, ali, banhada pelo Golfo da Guiné, né? Fica ali no Oceano Atlântico. Posso continuar? Letra D. Em torno do Lago Vitória. Então, agora, a gente muda para a parte oriental da África. Ok? Em torno do Lago Vitória. Lá vai a lista de cidades aqui. Localizaram ali o Lago Vitória? Ali mais na parte oriental, né? Aqui. Aqui. Ok? Nesta mancha que nós temos aqui na parte oriental. Lista, ela vai a lista de cidades. Kampala, com K, todos os nomes bem africanos. Kampala, vírgula. Nairobi. Nairobi, vírgula. Kigali, com K também. E Bujumbura. Vou repetir. Letra D. No entorno do Lago Vitória. Nós temos quatro grandes aglomerações urbanas na África. Kampala, Kampala, vírgula. Kampala, vírgula. Nairobi, vírgula. Kigali, com K também. E Bujumbura. Bujumbura. Vamos para a página 21. Página 21. Hora do estudo. Leia o texto a seguir. Agricultura ecológica fundamenta-se na utilização de recursos naturais, locais e renováveis. Não admitindo a utilização de agrotóxicos, adubos químicos de alta solubilidade e organismos modificados geneticamente. Buscando o resgate do agricultor como protagonista do processo produtivo. Aqui a gente está falando de agricultura. Nós estamos falando de uma técnica, de um tipo de agricultura que valoriza o trabalho do agricultor, que tem um olhar sustentável, né? E que não coloca toda a sua produtividade pautada em cima de alta tecnologia, boa, adubos, fertilizantes. A gente está falando de uma agricultura mais simples, mais tradicional. Aí vem a pergunta. De acordo com as informações do texto, a agricultura ecológica se contrapõe a que sistema ou modelo agrícola? Por quê? O que vocês responderam aí? Quero ouvir essa resposta de vocês. Quem quer ler a resposta para a turma? Bem, pessoal, que agricultura é o oposto, está no oposto da agricultura ecológica? Essa é muito fácil, né? Agricultura moderna, tá? Então, a agricultura moderna, vírgula, Aquela que utiliza muita tecnologia e muito insumo químico, certo? Então, o que está no oposto da agricultura ecológica, ou agricultura sustentável, ou agricultura orgânica, também, que é dessa mesma linha, né? Agricultura moderna, aquela que utiliza alta tecnologia e muitos insumos químicos, ponto. Na questão número 2, observe a ilustração a seguir. Qual tipo de agricultura, qual é o tipo de agricultura representado? Que elementos desse modelo agrícola podem ser identificados na ilustração? Participem, oitavo ano. Por favor, que tipo de agricultura essa imagem representa para nós? Vem, pessoal. Estou esperando a resposta de vocês. Nós podemos perceber aqui nessa imagem elementos como satélite, parece um satélite, né? Mas poderia ser um drone também. Mas é um satélite, mas poderia ser até um drone, tá? Está sobrevoando ali. A gente percebe também antenas ali, né? Provavelmente ligadas à rede, recebendo imagens de satélite, né? Recebendo informações precisas, fornecidas aí por esse satélite. A gente percebe também que esse satélite manda informações diretas para os equipamentos ali, né? Para as máquinas que estão trabalhando ali na terra, que estão fazendo o trabalho. Então, a gente percebe que existe também computadores interligados na rede, dentro dessas máquinas aí, desses equipamentos. Então, trata-se aqui da agricultura moderna de precisão, ok? Agricultura moderna de precisão, que emprega alta tecnologia, como as imagens de satélite, drones, informações digitais, e informática, tá? Então, agricultura moderna de precisão, que utiliza imagens de satélite, drone, informações precisas, e a rede de internet, a informática e a internet. Questão número 3. A imagem noturna de satélite a seguir serve de referência para as questões 3, 4 e 5. Questão número 3. Bom, a gente vê ali uma foto, né? A imagem não tem legenda, mas a gente vê que é uma foto de satélite, que mostra para nós uma área muito iluminada. Se ela é muito iluminada, então ela é muito urbanizada, ok? Essa é a primeira análise, a primeira informação que a gente faz na leitura da imagem. Que trata-se de uma área muito, muito urbanizada. A gente percebe um centro ali muito iluminado e o seu entorno também bem iluminado. Agora vamos para as perguntas. Questão número 3. A concentração de pontos luminosos nos indica a principal aglomeração urbana do continente africano. Que região está sendo exibida na imagem e como você a reconheceu? Então vamos lá. A área de concentração representa representa o curso inferior e delta do rio Nilo, no Egito, norte da África. Então, a área de concentração representa o curso inferior e o delta do rio Nilo, no Egito e no norte da África. Ponto. Pode ser percebida pela intensa iluminação. Pode ser percebida pela intensa iluminação, vírgula, reflexo da urbanização. Pode ser percebida pela intensa iluminação, que é reflexo da urbanização. Posso continuar, pessoal? Questão número 4. Há uma área com maior intensidade luminosa. Ela corresponde a uma metrópole. Qual é a metrópole e em que país ela se situa? Trata-se de Cairo, no Egito. Então, Cairo, no Egito. Capital do Egito. Depois, a última. Em relação às demais áreas de concentração de pontos luminosos, consulte um láfras e identifique algumas das aglomerações urbanas exibidas na imagem, como se você a estivesse vendo em vulvo. Então, vamos listar aqui mais algumas cidades ali, tá? Nós podemos citar ali Alexandria. Tá? Então, Alexandria. Vírgula, Jerusalém. Abre parênteses. Israel. Jerusalém fica no país, no Estado de Israel. Vírgula. Cisjordânia. Cisjordânia. Abre parênteses. Coloquem território palestino, porque o povo palestino ali, é território da Palestina, onde ficam os árabes palestinos. Eles não têm ainda um Estado nacional próprio, né? Então, a gente não pode dar um nome aqui. Então, vamos colocar território palestino, tá? Então, nós temos Alexandria, que a gente já sabe que fica no Egito. Vírgula. Israel. Israel. Jerusalém. Abre parênteses. Israel. Vírgula. Cisjordânia. Abre parênteses. Território da Palestina. Fecha parênteses. E... Aí vem o nome de uma cidade aqui, que a gente... É um nome que não nos é comum, mas ela está citada aqui no material, vamos, então, colocar também. E a cidade de Ismaília. 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 Abre parênteses. Egito. Fecha parênteses. Ponto. Ok? Então, essas são as principais cidades que compõem ali aquela região do norte da África e que são consideradas as mais urbanizadas do continente africano, tá? Embora a gente tenha uma região também muito urbanizada no sul da África, tá? Ali no país da África do Sul, na cidade ali de Joanesburgo, também existe uma região ali metropolitana. Mas não é tão urbanizada como o Cairo. Lembrando que a região metropolitana ali do Cairo, né, fica no norte da África e o norte da África faz parte da África chamada África Islâmica, ou África Branca, ou o norte da África, que é uma região do continente mais desenvolvida economicamente. Ok? Pessoal, nós encerramos então assim o conteúdo do capítulo 7 e nessa semana nós iniciamos o capítulo 8. No capítulo 8, a gente vai falar sobre a Revolução Técnica, Científica e Informacional e a Nova Ordem Mundial. Esse conteúdo, ele é muito tranquilo e também muito importante, porque vocês têm que ter uma boa compreensão dele para o ensino médio aí, para os conteúdos do ensino médio, tá? Tem aqui, eu indiquei como leitura para vocês, da página 23 até a página 26, 27, até a página 27. Eu quero que vocês, ao longo aí dessa semana, esse restante de semana e mais a próxima, eu quero que vocês façam mesmo a leitura dessas páginas, tá? Leiam para vocês compreenderem o que é essa revolução e esse meio técnico, científico e informacional. Eu vou só fazer uma explanação aqui bem breve para vocês, tá? A partir de 1970, a gente teve o início da Terceira Revolução Industrial. A principal característica da Terceira Revolução Industrial foi e ainda é, porque essa revolução está em curso ainda, é a robótica, a informática e um avanço intenso na tecnologia voltada para o transporte e a telecomunicação. Então, a gente pode dizer que o avanço no transporte e na telecomunicação são os dois braços, as duas mãos aí da Terceira Revolução Industrial, que, juntamente com outras áreas que foram se desenvolvendo também de forma muito intensa, como, por exemplo, a inteligência artificial, a nanotecnologia, a biomedicina, a química fina e também a própria informática, né, que foi cada vez mais avançando tecnologicamente, todo esse conjunto compõe o que nós chamamos de revolução técnico-científico-informacional. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos importantes dentro dessa revolução. Toda essa tecnologia, né, essas áreas aí que daí na página 28, na página 24, vai falar, né, tem um texto ali que vai mostrar para a gente, vai elencar, citar todos esses setores que tiveram esse avanço tecnológico muito grande. Então, eu até queria ler com vocês. Hoje, a gente não tem mais tempo, mas na próxima semana eu vou ler com vocês. Mas eu preciso que vocês já tenham feito pelo menos uma leitura para vocês compreenderem melhor, tá? Então, além de todo esse avanço nesses setores aí, a gente tem também áreas, regiões, onde a concentração de polos industriais representados principalmente por grandes multinacionais, somados a centros de pesquisas, laboratórios e universidades, então, todas essas estruturas juntas em um mesmo lugar vão formar aquilo que nós chamamos de tecnopolos, tá? Tecnopolos. Então, são áreas onde existe a concentração de polos industriais, principalmente formado por multinacionais, centros de pesquisas, laboratórios e universidades. Então, esse texto vai falar também sobre esses tecnopolos, ok? Então, façam a leitura durante a semana dessas páginas e resolvam as atividades que na próxima aula, daí na próxima semana, a gente vai falar bastante sobre esse conteúdo, ok? Então, estamos encerrando nossa aula de hoje, quero agradecer a presença de vocês, desejar um bom restinho de semana, tá ok? E qualquer dúvida, mande mensagem pra mim, beleza? Obrigada pela participação de vocês, um abraço, beijos, fiquem com vocês. beijos, beijos, beijos.